Salve, 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 salve minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Dia de Atlético, dia de furacão, dia de jogo importante e o sorriso no rosto já deixa muito claro. Dia de Copa, o Atlético vai até São Januário no Rio de Janeiro para enfrentar a equipe do Vasco na segunda vez nessa semana, é algo extremamente atípico, mas dessa vez não é jogo de campeonato brasileiro, é um jogo fundamental para o Atlético continuar sua história. Na Copa do Brasil, o jogo eliminatório, o jogo que a gente sabe que o Atlético engrandece, ele cresce, ele vira outra equipe nesses jogos e eu acho que hoje acaba qualquer tipo de narrativa no, ai o Atlético tem que largar as copas para poder focar no campeonato brasileiro. Todo mundo gosta de um jogo como esse, todo mundo gosta de um jogo competitivo, disputado, legal pra caramba de se jogar como umas quartas de final de Copa do Brasil. Vou pedir pra você deixar o like, vou pedir pra você se inscrever no canal, lembrar vocês que a KTO é patrocinadora oficial do canal 3 pontos e vamos analisar esse jogo que pra mim é um jogo completamente diferente do jogo da segunda-feira, tá? O jogo da segunda-feira era um jogo que eu acho que tendia mais pro Vasco desde o início no sentido de roteiro, no sentido de história. O Vasco tava jogando em casa, o Atlético tá indo mal no campeonato brasileiro, a gente sabe que jogando fora de casa as fragilidades elas aparecem naturalmente, mas em Copa a situação é outra. Em Copa o Atlético ele precisa ser muito mais respeitado. Ele não é respeitado pelo histórico recente vencedor que o Atlético tem em jogos de Copa. O Atlético precisa ser respeitado pelo que ele vem fazendo. Independente do nível do adversário, eu acho que as classificações em sequência contra Ipiranga, Serro Portenho, Braguentino, Belgrano, trazem uma confiança interna e externa muito maior pra esse confronto contra o Vasco, assim como o confronto contra o Racing. Então, acho que a perspectiva é outra. O Atlético ele se sente mais confiante, o Atlético se sente maior, o Atlético se sente mais pronto pra desafios como esse. É o que a gente fala, o futebol na maioria das vezes ele é jogado até mais pela cabeça do que pelos pés. O futebol ele é disputado até mais pelo mental da equipe do que pela capacidade técnica. Porque eu tô vendo a Copa do Brasil aqui, eu tô vendo Galo e São Paulo, eu tô vendo Flamengo e Bahia. Cara, são jogos de natureza muito equilibrados. São jogos de natureza muito próximos, assim. São jogos no detalhe. Porque nenhum time vai se expor loucamente na Copa do Brasil. Mesmo o Vasco jogando em casa e o Atlético podendo ter um comportamento mais agressivo fora, porque a gente sabe que o Atlético tem mais time que o Vasco, ninguém vai querer se escancarar até porque é um jogo de 180 minutos. Então quem for de peito aberto pra tentar construir um resultado longo já de início, que pode vir a acontecer eventualmente conforme for o jogo, mas quem for jogar de maneira mais agressiva, de maneira quase que irresponsável, vai sofrer. Então vai ser um jogo nos detalhes. Vai ser um jogo pro detalhe decidir a favor ou do Atlético ou do Vasco. E por isso o Atlético tem que estar muito concentrado. E por isso o Atlético tem que estar muito dentro do jogo. Pra conseguir controlar os detalhes. Pra conseguir fazer com que os detalhes não vão pro lado do Vasco. E é algo que eu acho que de alguma maneira o Atlético faz muito bem em Copas e ele faz muito mal no Campeonato Brasileiro. O jogo de segunda-feira mostra como o Atlético faz mal no Campeonato Brasileiro. Como o Atlético poderia ter ganho uma partida até com certa facilidade. Mas o jogo, por exemplo, quanto ao Belgrano, quando o zagueiro do Belgrano errou, mas o treino tava pronto pra aproveitar. Se isso não é detalhe, eu já não sei mais o que é. Belgrano martelou, martelou, martelou. Mas quando o Atlético teve a oportunidade, o Atlético soube ser letal. Quando o Atlético teve a oportunidade, ele soube sair na frente do placar e, de qualquer maneira, isso condiciona muito o jogo ao seu favor mentalmente. E acho que tem muito desse lado do confronto mental. E é importante, a gente trouxe o número essa semana. O Atlético precisa de cinco finalizações pra fazer um gol jogando Copa com o Martim Varim. E assim, sair ganhando seria incrível. Mas só fazer um gol em São Januário seria igualmente incrível, sim. Se a gente consegue tirar o fator São Januário do confronto, seria uma grande notícia pro Atlético. Porque eu sei que a torcida do Vasco vai estar em peso. Porque eu sei que a torcida do Vasco vai estar lá pressionando. Vai tentar fazer a festa dela. Então, assim, se a gente leva o jogo de um Vasco desfalcado, é importante ressaltar, pra Arena da Baixada, a classificação, eu acho que ela fica mais próxima. E como levaram o jogo pra Arena da Baixada? Ganhando ou empatando. Não deixar o Vasco ir com vantagem pra Baixada. É importante ressaltar os desfalques do Vasco, tá? O Vasco é um ponto muito relevante. E é o que eu sempre falo pra vocês em Copas. Não adianta a gente tentar prever duas, três fases na frente, se a gente não sabe como o time vai chegar. O Vasco deve jogar sem João Vitor, o Vasco deve jogar sem Paulo Henrique, o Vasco deve jogar sem Addison e sem David. Isso eu não tô esquecendo nenhum desfalque. Ou seja, o Vasco joga sem seus dois pontos, sem o lateral ou sem o zagueiro. E vamos ser sinceros, o elenco do Vasco também não tem reposições aos montes. A zaga do Vasco deve ser Léo Pelé e Maicon. A lateral do Vasco deve ser Pumita Rodrigues. Aí você deve ter mais à frente a estreia do Germenezes, jogador que vem do Toluca do México, se eu não tô enganado. Então, assim, vai ser um Vasco fragilizado. O Atlético também tem que saber aproveitar esses desfalques do Vasco. O Atlético também tem que saber aproveitar essas brechas que estão surgindo e que, cara, em Copa acabam fazendo muita diferença. David e Addison são peças importantíssimas da fase ofensiva da equipe do Vasco. E é um sinal pra gente ficar atento ao mecanismo Piton e Verrete. A partir do momento que você não tem outras alternativas de como atacar, acaba sobrando muito pra dois dos seus principais jogadores desequilibrarem ali, obviamente, a favor do Vasco. Paia também, mas acho que o mecanismo Piton e Verrete é mais perigoso ainda. Agora, falando campo e bola do time do Atlético, o Atlético deve ter uma escalação de Léo Link no gol. O Léo continua a opção não só do Varini, mas o Léo, eu consigo afirmar pra vocês, pelo que eu apurei, é um jogador que tem uma confiança muito grande por parte da comissão técnica do clube, voltada pra preparação de goleiros, né? Ou seja, o preparador de goleiros do Atlético confia muito no Léo, acredita muito no Léo, vem trabalhando muito junto com o Léo pra que essas falhas passem. Eu não sei se eu considero uma falha o gol do Verrete no último jogo, mas uma bola que, acho que, se ele estivesse no melhor momento, poderia defender. E é um jogo pra ele defender bolas improváveis em relação ao momento que ele tá vivendo. Então, se realmente se confirmar a titularidade do Léo Link, a tendência é que a gente veja mais o Léo das Copas, que foi importante contra o Bragantino, foi importante contra o Belgrano, do que o Léo do Campeonato Brasileiro, que esse sim vem falhando em sequência. Na defesa, a defesa titular do Atlético, né? Pelo menos hoje a defesa titular do Atlético. Com o Eric pela lateral direita, mais um jogador que vai ter uma responsabilidade muito grande ao tentar anular esse lado esquerdo do Vasco. O lado esquerdo do Vasco é realmente o lado que eles levam mais perigo, é realmente o lado que eles buscam jogar a todo momento, principalmente pela arma do Pitomas, com o País se aproximando ali. Então, o Eric tem uma responsabilidade muito grande por ali. Kaique e Thiago, a zaga do Atlético não deveria subir muito. A zaga do Atlético, ela precisa entender a limitação dela e jogar em bloco baixo. fazer um mecanismo de muitas rebatidas. Eu acho que se o Atlético opta por esse cenário, o Atlético tem até uma zaga um pouco mais confiável do que uma zaga jogando no meio campo. É naturalmente esses pontos. O Thiago jogando nesse sentido, ele vai muito bem. O Thiago tem que grudar no Verrete. O Thiago tem que tentar anular o Verrete de todas as formas possíveis. O Thiago é o zagueiro mais confiável do Atlético para grudar no Verrete e não deixar o Verrete buscar brechas, porque o Verrete é especialista em fazer isso. Vai ali e tenta jogar em cima do Esquivel, tenta jogar em cima do Eric. A gente precisa de mais uma atuação do Prime Thiago Heleno e na lateral esquerda, Lucas Esquivel. Eu sei que o torcedor do Atlético, antes de um jogo, ele não foca tanto no Esquivel. Mas eu acho que o Esquivel é uma peça absurda para você surpreender o adversário, porque, primeiro de tudo, é um terceiro zagueiro. Então, o foco da sua marcação não vai estar nele. Mas, a partir do momento que ele pisa no campo ofensivo, muita capacidade de construir e muita capacidade de criar situações de gol, porque é muito criativo. E ainda tem um cruzamento para os meias pisarem na área para o próprio Maestriani de muita qualidade. Então, o Esquivel vai ser um terceiro zagueiro quando o Atlético estiver com a bola, mas os avanços dele precisam acontecer para a gente quebrar o sistema de marcação do Vasco, aparecendo ali como elemento surpresa. No meio-campo, a gente deve ter o Gabriel substituindo o Fernandinho. Foi uma informação que eu trouxe até no Twitter, que o Gabriel, a tendência é que ele ganhe mais minutais, não só pelo que ele vem entregando, pelo gol contra o Vasco, mas pelo fato de ser um líder muito importante e com muita moral dentro do elenco do Atlético. Então, o Gabriel deve ser titular nesse jogo, ser um jogador de mais pegada ali no meio-campo, acho importante, acompanhados de Christian e Zappelli. É mais um jogo, se o Christian quiser elevar ali a capacidade dele de aparecer em Copas, aparecer em momentos decisivos, eu estou super a favor. O Christian tem esse histórico, o Christian tem essa capacidade de estar sempre pesando na área, de estar sempre surpreendendo ali a defesa adversária, ter um posicionamento da área muito bom. Ainda mais de uma zaga que a gente sabe que vem falhando, como o Léo Pelé e como o Maico. Então, esse pisar na área do Christian é fundamental. Você vai ter o Zappelli de volta, acho que o Zappelli sem o Fernandinho, ele ganha muita importância para tirar o time da pressão, fazer o time ganhar campo, fazer o time ganhar zonas para correr. Então, acho que além do passe criativo, que a gente sabe que o Zappelli tem no último terço, acho importante esse movimento de vir embaixar do Zappelli, para criar lacunas, para jogar no vazio e o Atlético conseguir progredir a partir disso. Você vai ter o Maestriani que, porra, em jogos de Copa vem aparecendo muito bem, gol contra o Serro, gol contra o Belgrano, gol contra o Bragantino. Gonzalo Maestriani é um jogador de Copa, é um jogador que cresce nesses momentos. Tem um retrospecto absurdo na Copa Sul-Americana, mas no final das contas, na Copa do Brasil, também já ajudou a gente. E aquilo, né? Com o Maestriani, no final das contas, é o que simplesmente acontece, né? Não tem nada muito planejado, mas quando a gente vê, tá ali o Maestriani marcando um gol. E, cara, pra mim, o grande protagonismo da noite vai pra Canobi Coelho. Mais uma noite que a gente conta muito com Canobi Coelho pra fazer bons jogos, pra desequilibrar a favor do Atlético, pra ter as boas transições, pra gente ter esse jogo de alternativa, tanto pra correr, mas pra enfrentar um bloco baixo também. Então, acho que muito do jogo do Atlético vai acontecer pelo lado. Tô ansioso de ver um Coelho desequilibrante, como foi em outras fases, pra aproveitar as costas do Piton. Tô ansioso de ver o Canobi fazendo alguns movimentos que já fez no jogo de segunda-feira, principalmente pisando na área, principalmente agredindo, ali, e chegando numa condição de finalizar. tomara que finalize certo. Sabe? Então, acho que são duas peças que ganham muita importância, duas peças também que vêm do banco que eu confio, acredito, acho que merecem minutagem. Se duvidar, seriam dois titulares meus, que seriam o caso do Julimar e também do João Cruz. Dois jogadores que eu acho que tem um potencial incrível e entrando em jogos como esse, acho que eles estão preparados. O Julimar que é em cima do Pumita, que é um lateral de marcação frágil, pode ser uma grande alternativa. O João Cruz no meio do campo para ser uma alternativa ou usar a pele ou a cricha para a gente ter mais um controle, para a gente ter mais retenção de bola, para a gente ter mais circulação de bola, mais criatividade no setor. O João hoje, ele oferece isso tudo e ninguém tem dúvida disso. Então, também é uma peça muito importante, você vai ter outros jogadores no banco, Nicão, Godói, Diório, que também podem ser boas alternativas. E tem que ter maturidade para jogar Copa, a maturidade que o Atlético vem demonstrando. Eu entendo o receio do torcedor, mas ao mesmo tempo que eu entendo o receio do torcedor, eu não consigo ficar só receoso. O jogo de Copa me anima, o jogo de Copa me traz esperança que o professor Martins Varini esteja num grande dia e que o Atlético vá com vantagem para a Lenda Baixada, se Deus quiser. tchau,